O que é o Bate Bate Bola? O que é o Bate Bola? O que é o Bate Bola? Bola o programa que comenta o esporte como torcedor e a torcedora gostou. O que é o Bate Bola? O que é o Bate Bola? Aproveite no Feirão das Concessionárias Forte, no trânsito de sentido à vida. Atenção, instalador de energia solar fotovoltaica. Venha ser um parceiro credenciado da Loja Elétrica e ofereça a seus clientes uma solução completa a energia solar com o melhor custo-benefício do mercado. Na Loja Elétrica você encontra os painéis Cripte, que tem máxima eficiência e alta performance para seus projetos. Painéis seluado e metro com garantia no Brasil, assegurada por quem tem mais de 73 anos de credibilidade. Consulte o setor especializado em nossas lojas. Centro, Sion, Pedro II, Anel, Seasa, Contagem, Ipatinga e Uberlândia. Loja Elétrica, a mais completa loja de materiais elétricos do Brasil. Quero liberdade, quero agilidade, quero minha moto Honda, moto Honda é na Rambai. Março é o mês do consumidor e a Rambai preparou ofertas imperdíveis para você. Linha CG 160 comensais a partir de R$ 299,00, XRE 300 ABS comensais a partir de R$ 469,00 e linha Off-Road a partir de R$ 13.890,00. Lique 2534-2222 e consulte condições. Planos com entrada. No trânsito, dê sentido a vida. E na turma do Bate-Bola, chegando à informação da CBF e depois notícias da Federação Mineira. E a CBF suspendeu todas as competições. As audiências públicas de arbitragem também estão suspensas. As viagens foram proibidas e a Comissão Técnica Feminina, que esteve no torneio da França, segue em quarentena. Os clubes se reuniram hoje na sede da CBF, os quatro do Rio e os demais, através de videoconferência no Conselho Nacional de Clubes. Tratando de vários assuntos, lógico que não tem como discutir calendário, quando é que o futebol vai voltar à normalidade. Mas as questões trabalhistas e o contrato com a televisão, isso esteve na pauta. Teste do coronavírus no Flamengo após viagem do vice-presidente infectado com o grupo, deu positivo, fraco ou inconclusivo para o técnico Jorge Jesus. Os demais membros da Comissão Técnica e os jogadores testaram negativo para o Covid-19. Aliás, este é o grande medo dos atletas. Tanto que Alfredo Sampaio, na reunião que suspendeu o Campeonato Carioca por duas semanas, ele foi voz ativa, uma vez que os jogadores iriam até a Justiça do Trabalho para suspender a competição se o campeonato não fosse paralisado. Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Atletas, saiu satisfeito da reunião. No primeiro momento, sim. Nós chegamos aqui bem decididos e isso ficou bem claro para todos, para a Federação e para os clubes, que os jogadores, o desejo dos jogadores era não jogar, pelo perigo e pela preocupação que eles têm, principalmente na transmissão para seus familiares. Então, estava muito claro, mas a reunião transcorreu num nível ótimo, porque eu acho que todos, eu fui o primeiro a falar, inclusive, eu acho que ficou muito claro que aqui não estava se discutindo esporte, não estava se discutindo detalhes, nós estávamos discutindo vida e morte. Então, tem todas, um desdobramento natural, tem de transmissão, de calendário, de salários, mas tudo isso nesse momento tem que ser relevado, porque é um momento de prevenção. O mundo está aí mostrando que quem não se previniu teve impacto, como a Itália. Então, o Brasil está tendo a chance de se prevenir e o futebol carioca entendeu isso. Então, a gente sai satisfeito porque era o desejo dos jogadores e nós viemos aqui defender isso. E se, de fato, não ocorresse uma paralisação, nós teríamos que ingressar na justiça para preservar os atletas e o seu desejo, que era isso. Então, eu acho que foi muito bom e fiquei até muito satisfeito pelo nível que foi. Não houve nenhuma intransigência, todo mundo ponderou, todo mundo fez as suas colocações, mas no final prevaleceu o bom senso de prevenção, que eu acho que é o que mais interessa a todos nós no momento. Aí, Alfredo Sampaio conosco, Naita Tiaia. A CBF e as federações, elas vão avaliar dia a dia como fica esta questão do coronavírus. Por enquanto, não temos mais nenhuma informação a dar quando é que voltará à normalidade o futebol brasileiro. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, Naita Tiaia. Estou ligado. Deixa comigo. Boa noite. Chegando com as informações da Federação Mineira de Futebol. Democrata de Governador Valadares e Betim Futebol vão a campo às oito e meia, numa mudão em Valadares com os portões fechados. O jogo fecha a sexta rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. A arbitragem de Marco Aurélio Fazecas. A partir de amanhã, por conta do coronavírus, os jogos do Campeonato Mineiro Cicobi Módulo 1 e também Módulo 2 estão suspensos por tempo indeterminado. O atendimento da Federação Mineira de Futebol, hoje e amanhã, também foi modificado. Apenas para filiados, fornecedores e prestadores de serviços. E a partir de quarta-feira, dia 18, o atendimento na Federação Mineira de Futebol será interrompido. Apenas o atendimento à distância, por telefone, WhatsApp, e-mail e também pelo site da Federação Mineira de Futebol para contribuir com a erradicação do coronavírus. O Vila Nova Atlético Clube, o tradicional Leão de Nova Lima, vive um momento delicado no Campeonato Mineiro Cicobi, está na zona de rebaixamento, perdeu no último sábado para o Atlético por 3x1, mas hoje deu uma importante e feliz notícia ao seu torcedor. Após o Clube Atlético Patrocinense anunciar que não vai disputar a Série D por dificuldade financeira, o Vila Nova confirmou junto à Federação Mineira de Futebol que vai participar da Série D do Campeonato Brasileiro. A confirmação foi feita pelo presidente do Vila Nova, o doutor Márcio Botelho, que citou o seu vice-presidente, o empresário Fabiano Caseca, dono da empresa Multimarcas Consórcios, patrocinador master do Vila Nova, como principal responsável pelo Vila disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E o Fabiano Caseca é o nosso convidado na turma do Bate-Bola para falar dessa notícia boa para o Vila Nova, para o futebol mineiro e também para o povo de Nova Lima. Boa noite, Fabiano Caseca. Boa noite. Olha, amigo, assim que eu ouvi pela Itatiaia que o time lá do Triângulo Mineiro tinha, ou da proximidade, tinha desistido e que o candidato próximo era o Vila Nova, eu já mandei uma mensagem para o grupo nosso da diretoria, conclamando aos verdadeiros e grandes vilanovenses, como eu, sabe que o Vila Nova é o meu segundo clube, que nós não poderíamos de forma alguma perder a oportunidade de dar esse presente ao Vila e ao povo de Nova Lima, que eu amo tanto. Então, o presidente concordando comigo e nós vamos sim colocar o Vila lá na Série D como um presente para o Vila e para a população de Nova Lima. Obrigado. Este é o Fabiano Caseca, o vice-presidente do Vila Nova Atlético Clube. Além do Vila, Caldense e Tupinambás serão os representantes mineiros na Série D do Campeonato Brasileiro. Foram as informações da FMF, Turma do Bate-Bola, com o repórter Fabrício Calazans. Comunicado aos compradores de Nissan. A Nissan fecha seu ano fiscal e balanço no mês de março e, por isso, traz a melhor oportunidade do ano neste mês. IPVA total pago ou tabela FIP no seu usado ou taxa zero em 36 vezes. É a melhor compra do ano. Você não quer perder dinheiro, quer? Informe o código MEU NISSAN zero quilômetro na loja e tenha benefícios exclusivos. Carpel Japão, contorno, pampulha e barão. No trânsito, dê sentido à vida. Quando o assunto é qualidade, o preço baixo, a gente encontra nos supermercados. A sem bovino, peça, pedaço, quilo 16,90. Concha com sobrecoxa de frango congelada, quilo 5,98. Biscoito, creme cracker ou maisena BH, pacote 200 gramas, 1,28. Brama, 269 ml no pack com 15 latas. A unidade sai a 1,69. Omo e pó, lavagem perfeita, caixa 1,6 quilos, 13,98 cada. Economia nos supermercados BH. A estoque do BH Outlet é o outlet oficial das marcas Bobô, Duda Lina, John John e Lelys Blanc. Onde você encontra descontos de até 80% todos os dias. Shopping BH Outlet, o seu shopping outlet. BR 356 ao lado da Leroy Merlin. A melhor Jeep Week do Brasil é na Estrada Jeep. Nesta semana você compra Jeep Renegade automático a partir de R$ 75.990. Com emplacamento, IPVA total pago e versões com bancos em couro grátis. Incrível, né? E no Jeep Compass tem tabela FIG no seu usado e taxa zero para as últimas unidades. Melhor Jeep Week é na Estrada Jeep. Só nesta semana. Na Contorno e na Pampulha. No trânsito, dê sentido à vida. A maior do Brasil pode conferir. Rede Construir. Forçamento da obra vai reduzir. Rede Construir. Você quer preço justo? Você quer qualidade? Você quer promoções exclusivas? Então corra para a Rede Construir. Acesse nosso site e confira a loja mais próxima de você. www.redeconstruirbh.com.br Rede Construir. Rede Construir. A maior do Brasil perto de você. São 6 horas 16 minutos. Aqui reunidos os comentaristas da Itatiaia. Léo Figueiredo, Cadu Doné, Júnior Brasil. Comentando a rodada que parou, por enquanto, o Campeonato Mineiro. E fica toda uma expectativa de quando volta o futebol. Que faz muita falta. E no sábado, a estreia do Sampaoli em Nova Lima. Um Vila e Atlético. O Vila perdeu o jogo. O Coimbra ganhou do Cruzeiro ontem. E praticamente o Vila subiu no telhado para disputar a Série B do Campeonato Mineiro no ano de 2021. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Cadu. Júnior Brasil. Amigos e amigas da turma do Bate-Bola. Emanuel, vamos lá. A estreia do Jorge Sampaoli. Muito boa. Um belo cartão de visitas que ele deu. Com uma semana de trabalho. A gente viu um Atlético bem diferente. Um time que priorizava toque de bola. A já tão esperada saída de bola desde o goleiro. Que o Rafael fez a sua estreia. Pelo jeito, sai na frente do Vitor para ser goleiro do Sampaoli. E já antes do jogo, eu estava prestando atenção no aquecimento. E eu nunca havia visto isso, não. Com a intensidade que foi feita com o Vitor e com o Rafael treinando. Antes do jogo começar, bola nos pés. Tocando bola, dominando bola, devolvendo bola, fazendo lançamento. Igual um jogador de linha. Eles se aqueceram com essa parte igual os jogadores de linha. Quando foi anunciada a escalação do Atlético, com sinceridade, eu fiquei meio receoso. Aquela escalação do Ricardo Oliveira e do... De Santo. De Santo ao mesmo tempo. Os dois jogando na frente. Porque somando os dois não dá meio. É. E quando eu recebi a escalação, eu até brinquei na transmissão que o Sampaoli, ele ia mostrar que ele já era mágico na primeira partida, ou que ninguém tinha avisado ele que os caras não estavam jogando nada. Mas, Emanuel, para ser justo, o homem realmente, ele é acima da média. Tanto o De Santo quanto o Ricardo Oliveira, que não vivem em boa fase. O De Santo, não sei se ele já teve uma boa fase. Mas eles não vivem em boa fase. Eles sabiam o que fazer dentro de campo. Toda a armação do Jorge Sampaoli, de tocar a bola lá atrás, para fazer com que o Vila adiantasse sua marcação e desse espaço, ele usou dois centroavantes, mas diferentemente para fazer uma comparação com os dois centroavantes no Cruzeiro, quando jogava Moreno e Thiago, quando o Adilson usou. No Atlético, Ricardo Oliveira e De Santo, quando o Atlético tinha uma bola, eles abriam. Puxavam os dois zagueiros para as pontas para dar espaço no meio, onde o Savarino conseguiu a jogada do primeiro gol, onde o Iorra chegou para finalizar, quando saiu a jogada do segundo gol. Treinamento. E foi apenas uma semana. Há de se considerar que o Vila não tem um grande time nesse momento. O Vila já há algum tempo merece um time melhor, mas foi um belo cartão de visitas. Jogadores como o Natan, Gabriel e os dois laterais, porque o Arana, mesmo tendo sido expulsos, para mim ele e o Guga foram muito bem. A expectativa que gerou é muito boa. Bom, mas não seria mais normal o Tardelli começar o jogo contra o Vila? Ele veio para jogar, não veio para ser reserva de Ricardo Oliveira, não? Eu acho que foi só pelo fator físico, Emanuel, porque tecnicamente não tem, acho que nem o Jorge Sampaoli vai ter dúvida quanto a isso. Acho que foi só pelo lado físico que o Tardelli não começou. E quando ele ia entrar no jogo, teve a expulsão do Arana, aí o Sampaoli voltou a colocar mais um lateral e botou o Fábio Santos. O Gabriel terminou jogando de volante, o Natan terminou jogando de centroavante e tudo organizado. Isso é o que chama mais atenção. O que esse time vai virar nas mãos do Sampaoli? Quando tiver todo mundo para jogar, casar, Tardelli, se vier Roger Guedes, o que for, o Atlético vai melhorar bastante. O América sustentou a liderança, venceu o patrocinense por 1 a 0, fora de casa. Agora o futebol para. E o América curtindo essa situação muito boa, invicto no Campeonato Mineiro. Quem comentou o jogo foi o Júnior Brasil. Boa noite, Emanuel, Léo, Cadu, galera da live, amigos e amigas. Emanuel, o América não fez um bom jogo. O jogo foi até muito pobre, tecnicamente, esperava mais. O América tem feito bons jogos, teve jogo também que ele não conseguiu se encontrar, mas é uma equipe que vê evolução. O América é líder do campeonato com méritos. O América conseguiu encontrar peças, você tem o Rodolfo aí, jogador muito bom, tem o Juninho que foi mantido, é um meio de qualidade. Ele tem alternativas surgindo agora, o Léo Passos que fez o gol, ou seja, o América mesclando juventude, jogadores experientes, apostas que a diretoria trouxe e conseguiu um time qualificado. O América viveu uma experiência até que dá para entender por que ele não rendeu tanto. Tinha a Copa do Brasil durante a semana e quando você estava em campo, o América, ele estava com atenções divididas. E talvez com isso o América segurou um pouco a onda, se preservou um pouco, porque foi um jogo que não foi legal. Encontrou um adversário que tem mérito, patrocinense, se fecha dentro de casa, muito bom, mas foi um jogo pobre. Ainda assim, mesmo o América não jogando bem, ele foi lá, venceu, está líder, tem aí uma condição muito favorável. E o Lisca, tendo a exemplo dos outros técnicos aí, no caso do Sampaoli, vão poder implementar mais ainda e fortificar a filosofia. Então, parabéns ao Coelho. Bom, o jogo que derrubou o técnico Adilson Batista, o empurrãozinho, porque ele já estava na beira do abismo, o Cruzeiro perdeu para o Coimbra, no Independência ontem, por um a zero e depois tudo aquilo que aconteceu nos vestiários, acusação do Adilson ao Conselho Gestor do Cruzeiro, a imprensa, e caiu também o diretor de futebol, o Conselho Gestor do Cruzeiro já deu uma resposta, já soltou uma nota, mas ficou a imagem comentada pelo Cadu ontem, no Independência, de que o Cruzeiro não se acertou ainda com os jogadores que chegaram e aqueles que ficaram, aquilo que restou do elenco de 2019. Boa noite, Cadu Doné. Boa noite, Emanuel, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, galera da live. Muita coisa para comentar, né, Emanuel? Vamos tentar falar do jogo, que acabou até sendo menos importante do que o pós-partida. Sobre o jogo em si, mais uma partida em que o Cruzeiro não mostra nada coletivamente e individualmente. Individualmente é um sintoma de como o elenco foi mal preparado. A gente sabe da dificuldade que o Cruzeiro tem financeiramente, a gente sabe que o Cruzeiro não vai montar um grande elenco nessa temporada, mas ainda assim acho que dava para fazer mais, que dá para fazer mais. O Cruzeiro trouxe cinco contratações na era a Dilson Batista, Ossimar, Bolicenho, jogadores que vieram indicados, endossados pelos dois, e nenhum desses cinco jogadores agregam. Tudo bem, não tem dinheiro, mas não seria melhor ao invés de trazer cinco que não agregam nada, trazer dois, três, que ainda que não sejam craques, porque o Cruzeiro não tem dinheiro para isso, mas que agregam em alguma coisa. Então, individualmente é isso, o time é fraco. Agora, aqui no Brasil a gente tem muito a tendência de apontar o dedo e ver o jogo apenas individualmente. E o futebol é um esporte coletivo. E coletivamente, desde que o Adilson chegou no ano passado, o Cruzeiro não mostrou absolutamente nada. É bom deixar claro aqui que justamente pela falta de material humano, nenhum de nós ia cobrar que o Cruzeiro fosse minimamente brilhante. Mas o Cruzeiro não conseguiu controlar, dominar minimamente, não estou dizendo nem enfaticamente, de forma acachapante, mas não conseguiu ter a mínima dose de domínio contra times semi-amadores. Contra times que têm folhas ainda menores do que a do Cruzeiro, mesmo com o Cruzeiro vivendo esse momento de crise. Então, Emanuel, para quem vê futebol coletivamente, desde o início da temporada, dava para ver, o time do Cruzeiro não tinha consistência, não tinha jogada, não tinha tabela, não tinha triangulação, não conseguia criar, não tinha mecanismos ensaiados para construir. E isso tem a parcela do treinador. Agora, passando a coletiva, na coletiva do Adilson, a culpa é do governo, do marketing do Cruzeiro, da torcida do Cruzeiro, da imprensa, do coronavírus, da rainha da Inglaterra, do Brexit, do Me Too, mas dele não é. Eu fiz questão de assistir de novo à coletiva, depois de acompanhar ao vivo. Teve um momento que ele flertou com a ideia de se incluir ligeiramente no contexto. Mas, convenhamos, numa entrevista longa daquela, chamou a atenção o quão arrogante ele foi, como ele se isentou, de forma geral, e como ele atirou para todo lado. Atirou para todo lado falando algumas coisas certas? Sim. Não vou aqui só criticar, não. Mas dizendo coisas certas e que são óbvias. A diretoria do Cruzeiro é péssima? Eu sei, Adilson. Todo mundo sabe. Desde o ano passado. Agora, a imprensa que você criticou e que disse que não falava isso, em grande parte falava isso. Alguns não, mas alguns sim. Então, ele erra também ao generalizar, porque boa parte da imprensa falou o que ele falava da diretoria. Então, Emmanuel, tem ainda mais coisas para criticar, um aspecto que ninguém comentou. Desculpa me estender, mas porque essa parte ninguém comentou. Ele entra numa espécie de contradição quando ele diz que, ano passado, os três treinadores foram derrubados por colúios de jogadores. Mano Menezes, Abel Braga e Rogério Senni. E também deu a entender que isso não foi dito. Foi extremamente dito pela imprensa, na era Rogério Senni, que ele foi derrubado por colúio de jogadores. E, na minha opinião, para mostrar que não é corporativismo da minha parte, às vezes até com a irresponsabilidade de alguns jornalistas, que colocavam jogadores no meio sem a menor prova. Então, existiu o que ele falou que não existiu, e, às vezes, até com excesso. E a contradição mais importante, que ninguém se atentou. As pessoas não falaram que o colúio para derrubar o Rogério Senni foi justamente para trazer o Abel Braga e que o Abel Braga veio porque era amigo dos jogadores? Então, como que houve colúio para derrubar também o Abel Braga, se ele era da turma? Então, quer dizer, ele foi extremamente irresponsável nas declarações. Ele foi falando coisas soltas, sem provas e de forma irresponsável. Bom, o Adilson Batista está completando hoje 52 anos, esse 16 de março. O Adilson... Parabéns para ele. Parabéns. Vida nova. O Adilson fez uma campanha boa na Copa Libertadores da América de 2009, dirigindo o Cruzeiro. E perdeu a final, inexplicávelmente, para o Estudiantes de La Plata, no Mineirão, Mineirão lotado, porque ele errou na avaliação do time do Cruzeiro. Por exemplo, o Sorin ficou no banco o tempo todo e ele escalou o Atilson, um jogador que foi indicado por ele, que estava completamente sem condições físicas. Saca tudo da lateral esquerda. É. E... o Estudiantes passeou em campo, o Verón passeou em campo, isolado e tal. Só se ele tivesse colocado ali o Sorin naquele jogo, que todo mundo lamenta isso até hoje. Que eles tinham um problema pessoal pesado também. É. A história poderia ter sido diferente. Mas, depois do Cruzeiro, ele... essa derrota na Copa Libertadores, ele ainda permaneceu mais algum tempo no Cruzeiro e caiu mais à frente. Uhum. Pouco antes da Copa de 2010. E fazendo, na sua saída, as mesmas acusações, a diretoria, isso e aquilo, a falta de estrutura e tudo mais. Na época, Emanuel, só uma coisa, ele usou a seguinte frase, que o Cruzeiro estava cheio de expert em futebol. Ele falou a mesma coisa ontem, dez anos depois. E olha que naquela época não era conselho gestor, não era isso, não tinha todo o rolo que está tendo agora. Ô, Léo, desculpa falar mais hoje, gente, mas é porque realmente o jogo que eu cobri acabou roubando as atenções. Ele falou mal do marketing do Cruzeiro, sem explicar direito o que isso tinha a ver com o contexto ali. é até deselegante. Quer dizer, são muitas coisas que dá para a gente citar. Cadu, uma escalação também que é estranha. Ele falou mal, ele foi falar mal da imprensa, quando ele citou o Samuel Venâncio, aí muita gente mandou mensagem, corporativismo, defendendo o colega. Justamente o contrário, ele inclusive estava mal informado, porque o furo não foi do Samuel Venâncio. O furo foi do Stefano Marquezine, do site Deus Medibre. Então, ele foi citando acusações, inclusive estando mal informado sobre o que aconteceu. E não foi barrigada do Stefano Marquezine. E nem da imprensa. O Cruzeiro decidiu dispensar o Adilce, depois voltou atrás. Não, mas até para xingar. Ele xingou a pessoa errada, ele chegou mal preparado, ele não sabia quem tinha dado o furo. Mas, seu Cadu, seguindo aqui o seguinte, depois que o Adilce do Cruzeiro, veja bem, são 10 anos, ele teve chance de dirigir o Corinthians, o Santos, o Atlético do Paraná, o São Paulo, o Atlético Goianiense, o Figueirense, o Vasco, o Joinville, ajudou a América a cair para a segunda divisão aqui, uma sequência incrível de derrotas, dirigindo a América. O Ceará, o Ceará estava também na bica de ser rebaixado, quando demitiu o Adilce Batista, ele acabou aparecendo aqui no Cruzeiro e teve uma passagem também pelo futebol japonês. Ele dirigiu 14 times depois que ele saiu do Cruzeiro. E não há nenhum exemplo que se possa dizer que ele deu certo em algum lugar. Ele fracassou em todos os lugares que ele foi. Por isso é que ele foi injusto e, mais uma vez, como é o seu feitinho, saiu atirando. E mais uma coisa ainda sobre a derrota do Cruzeiro para o Coimbra. O Cruzeiro jogou no dia 7, no sábado anterior, contra o Atlético, com uma formação. Ontem, contra o Coimbra, ele fez sete alterações no time. O time era outro. E isso não existe no futebol, porque não houve tempo de treinar esse time, já que ele teve uma partida no meio de semana contra o CRB. Ele perdeu pela primeira vez na história para o CRB. Ele não treinou esse time. O time estava perdido em campo. Por isso é que a Tocida do Cruzeiro não pode ficar com a impressão de que o Conselho Gestor está trabalhando mal, está atrapalhando, porque são sete pessoas, nesse momento, com a melhor das intenções, perdendo tempo, perdendo até convívio familiar, perdendo até dinheiro, porque o camarada que está lá, às vezes, está deixando de ganhar dinheiro na sua atividade profissional. E essa crítica foi injusta ao Conselho Gestor. São pessoas que estão com a maior boa vontade e pegaram o Cruzeiro numa situação dificílima. Mas uma crítica o Conselho merece. Permaneceu com a Dilson até esse momento, porque já desde o ano passado, e não vou falar que me orgulho disso, mas me lembro e recordo da gente aqui, dizendo o seguinte, não é o nome que o Cruzeiro precisa para tentar essa remuneração. Não é o Simar Bolissem também, como diretor de futebol, que busca alguém mais qualificado. Então, se o Conselho merece uma crítica, é inclusive por ter mantido ele no comando do Cruzeiro. Muito bem, 6 horas 33 minutos, pulando de assunto. O futebol parou devido ao coronavírus. O Brasil está com o cabelo em pé, numa expectativa muito grande do que está para acontecer, do que pode acontecer. Existem opiniões de que a situação não é tão grave assim, existem opiniões de que a situação é grave sim. Por isso é que o futebol para nesse momento com a sua contribuição para que não seja acusado o público que vai a estádio, times de futebol, de não terem contribuído para estancar essa pandemia. Mas o que fazer? Como é que vamos conviver com o calendário? Porque você não pode esticar os dias do ano. O ano termina, o ano esportivo termina na primeira semana de dezembro. Vamos ter Copa América? Não vamos ter Copa América? Vamos ter Olimpíada? Não vamos ter Olimpíada? O que os clubes vão fazer? E essa parada, ela é por quanto tempo? Essa semana? É a próxima? O Campeonato Mineiro precisa terminar, porque depois vem o Campeonato Brasileiro, vai adiar o Campeonato Brasileiro? Tudo isso é uma grande pergunta que fica no ar. Cadu Doné, o que você está achando de toda essa situação? Em primeiro lugar, como diria o Arrigo Saki, o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Então, no momento de uma pandemia, de algo tão grave, eu acho correto parar o futebol. É claro que a gente fica triste, mas eu acho correto. Sobre o calendário, acho que no futebol europeu vai ser mais fácil de resolver. Porque como eles teriam a Eurocopa, o que deve ser feito lá é transferir a Eurocopa para o ano que vem e utilizar as datas da Eurocopa que seriam ali no meio do ano para estender um pouco as ligas. Lá vai ser mais fácil. Aqui, Emanuel, sinceramente, é mais complexo pensar numa solução. Porque nem na Copa América o nosso calendário para. Pode até não existir a Copa América, mas não vai fazer tanta diferença para os jogos dos clubes porque a gente continuaria tendo jogos de qualquer maneira. Porque não tem data. Não tem data. Então, aqui, a gente vê especulações de soluções. Por exemplo, acabarem os estaduais do jeito que eles estão. Tem gente sugerindo isso. Tem comentaristas sugerindo isso, né, Brasil? Se você perguntar para o Lisca, ele quer que acabe agora do jeito que está. Porque tem questão até trabalhista envolvida nisso. Porque o jogador tem direito a 30 dias de férias. Então, tem coisa que você não pode tirar. Então, na Europa, eu acho que a solução vai ser essa que eu te falei. E tem clubes no Campeonato Mineiro, por exemplo, que fazem contratos com os jogadores até a última semana do Campeonato Mineiro. Perfeito, exatamente. É uma outra situação também. Exatamente. Aqui, Emanuel, sinceramente, vai ter de... Existir alguém muito criativo para achar uma data para solucionar nossos problemas. Porque a gente não tem margem para manobra. Essa é a questão. A gente não tem respiro. Não tem onde enfiar a data. Talvez a gente volte ao futebol brasileiro dos anos 80 com o Campeonato Brasileiro de 2020 sendo decidido em 2021. Sabe? Uma loucura desse tipo. Talvez o Campeonato Brasileiro tenha de ser diminuído. Pode ter mata-mata. Exatamente. E pode, inclusive, não acabar o Campeonato Regional. É uma possibilidade. Não ser declarado. Pode ser declarado a América, porque ali... Como também pode não ter o campeão. Vai ter lá um asterisco 2020, Campeonato Minas. Aí dá para o coelhão, tio. E tudo que a gente for falar é especulação. Porque quando a gente vira e faz uma projeção, você escuta especialistas o tempo inteiro. Nós nos tornamos especialistas no coronavírus. Pode ser que tenha essa baixa agora, mas o pico venha lá na frente em outro momento. Ele volta. Exatamente. Ou seja, tudo que a gente falar aqui, Cadu, é especulação. Não dá. É complexa a situação. Léo Figueiredo. É, eu concordo com o Júnior. Não dá para a gente mensurar. Não existe uma data para... Ah, não. Então vamos ficar um mês sem futebol. Então vamos traçar um planejamento. Não sabemos quanto tempo vamos ficar sem o futebol. Mas, infelizmente, a frase do SAC é perfeita, o que o Cadu usou. Não é momento de se preocupar com isso. E não é só o futebol que está tomando prejuízo. É o mundo inteiro. Bolsas estão despencando. Negócios fechando. Todo mundo tomando prejuízo. Todo mundo correndo risco. Então que não existam egoístas, nesse momento, no futebol. Porque existe muito. E está tendo. Para puxar a sardinha. Porque é isso que eu estou prejudicado. Porque é isso que é aquilo. Porque no momento, a coisa mais importante é se proteger. Depois a gente pensa no futebol. O pré-pago da Vivo tem uma super novidade. Com o pré da Vivo por apenas R$ 14,99, você tem 15 dias para aproveitar 3 gigas de internet na velocidade 4.5G. Ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e WhatsApp ilimitado para o envio de mensagens e chamadas de voz. Compre seu chip e cadastre-se em vivo.com.br barra pré. Venha ser Vivo Pré. Itatiaia com a turma do Bate-Bola. Trânsito lento agora na Avenida do Contorno, embaixo do viaduto da Avenida Álvares Cabral, em direção ao bairro Gutierrez. Agora há pouco, teve acidente, batida entre veículos, bloqueando a faixa da esquerda. Segundo a BH Trans, fluxo ruim até na altura da Avenida Getúlio Vargas. Já no Anel Rodoviário, pistas liberadas no bairro Universitários, aí no sentido Rio de Janeiro. Como a Itatiaia já informou, até agora há pouco, uma carreta com defeito atrapalhava o trânsito próximo aos Correios, quilômetro 463. Neste momento, apenas reflexos, deixando as faixas mais cheias. Mais informações do trânsito em Belo Horizonte, direto do helicóptero da Itatiaia, com o repórter Gustavo Cícero. Boa noite. Boa noite para você também, Clever, e para o ouvinte ligado aqui na Turma do Bate-Bola. Agora há 6 horas e 39 minutos, e o motorista que está agora na Avenida Raja Gabalha encontra lentidão na ida para o Belvedere, do bairro Estoril até a Avenida Barão Homem de Melo. Já do outro lado, a Avenida Nossa Senhora do Carmo tem aperto, na altura do bairro São Pedro, e mais à frente, na BR-356, na altura ali do trevo do shopping. Já quem vai em direção ao centro da capital mineira, pela Avenida Raja Gabalha, encontra a complicação dos bairros São Bento e Luxemburgo, e mais à frente, na altura do Círculo Militar. Na mesma direção, quem escolhe BR-356 e Avenida Nossa Senhora do Carmo, encontra pistas livres. Notícia boa também é que a rodovia Januário Carneiro, a MG30, tem trânsito bom nos dois sentidos. Para ficar protegido, não basta ter a informação correta. Tenha a proteção veicular certa. Auto Truque conecta você ao lado bom da vida. Ligue 0800 944 1127. Repórter Gustavo Cícero. Segou a hora de sair de Fiat Zero. São super ofertas que só a Valore tem. Confira! Argo Drive 1.0 a partir de R$ 47.990, e Cronos Drive 1.3 a partir de R$ 57.690, com seu usado na troca. Grand Siena Atractive 1.4 a partir de R$ 47.990, e mais, Moblike a partir de R$ 36.990, no plano Troca Certa. Valore 35399. No trânsito, o sentido é a vida. A Prefeitura de Betim sabe que nossa cidade é tudo para a gente. Por isso, mesmo com todas as dificuldades, estamos construindo uma Betim melhor a cada dia. Na educação, estamos fazendo uma grande transformação. Reformamos nossas escolas e fechamos, recentemente, um acordo importante com nossos profissionais de educação. Com isso, estamos melhorando as condições de trabalho para os professores e o ambiente de aprendizado para os 40 mil alunos do ensino fundamental e os 16 mil da educação infantil. Estamos também entregando 40 mil kits escolares a todos os alunos das 69 unidades do ensino fundamental. Com um trabalho sério, uma gestão eficiente e o seu IPTU, estamos reconstruindo nossa cidade. Prefeitura de Betim, honestidade, competência, resultado. 15 de março é dia do consumidor. A Realto, neste mês, preparou ofertas especiais para seus clientes. Toda linha Volkswagen com taxas a partir de zero e prazo de até um ano para começar a pagar. Polo e Fox Connect 49.900. Virtus, 60.900. T-Cross Sense Automático, R$ 57.600. Março, mês do consumidor, cliente Realto ganha mais desconto, mais facilidade e melhor atendimento. Acesse agora realto.com.br. Betim e contagem. Consulte condições na concessionária. Atenção empregador de BH e região metropolitana. Pagar o Vale Transporte de seus colaboradores com cartão ótimo traz economia e segurança para o seu negócio. Você sabia que pode fornecer o cartão ótimo Vale Transporte independentemente do número de funcionários na sua empresa ou no seu comércio? A adesão ao cartão ótimo é muito simples, rápida e a primeira via dos cartões é fornecida de graça. Fale com um consultor pelo telefone, 3516-6000 e agende uma visita, 3516-6000. 6h43, chegando a informação do Atlético, hoje foi dia do Alexandre Matos. Sábado foi o São Paoli, hoje foi o Alexandre Matos. Cláudio Rezende. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos que nos acompanham na turma do Bate Bola. O Alexandre Matos hoje foi apresentado aos atletas, à comissão técnica e aos funcionários. Logo depois do treino, ele foi até a sala de imprensa e conversou por alguns minutos com os funcionários do clube, explicando aí os métodos de trabalho dele e também pelas imagens de fotos feitas pela assessoria de comunicação do Atlético. Ele conversou bastante com o São Paoli e com o Gabriel Andreata, que é o gerente de futebol do Atlético, é o braço direito do São Paoli. São Paulo já tem uma lista, vai passar para o Alexandre Matos em busca de reforços. Começou para valer agora a trabalhar no Atlético o novo diretor executivo. Hoje o treinamento foi pela manhã. Amanhã o Atlético tem treinamento em período integral. Na quarta-feira pela manhã. Quinta-feira integral de novo. E sexta pela manhã. No sábado deve ter folga para, no fim de semana aí, folga para os jogadores, até porque não tem nenhum jogo previsto nos próximos dias com o cancelamento e a suspensão do Campeonato Mineiro. As categorias de base do Atlético estão suspensas por tempo indeterminado. O motivo aí é que há um fluxo maior de atletas, funcionários. São cerca de 500 pessoas nas categorias de base na cidade do Galo. Então, as categorias de base estão suspensas. O profissional segue treinando até a segunda ordem. Os profissionais de imprensa e visitantes, a partir de hoje, também não estão tendo acesso à cidade do Galo. Hoje a TV Galo gerou um material, uma entrevista com o Gabriel. E amanhã, com perguntas nossas, os setoristas puderam enviar perguntas para a assessoria de imprensa, vai ter uma entrevista com o Alexandre Matos, que será gerada posteriormente pelo clube. Oh, mas que novidade. Finalmente a imprensa vai poder fazer perguntas. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por tudo. Não merecemos tanto. Agora podemos fazer perguntas. 6h45. Bom, mas o São Paulo deixou uma lista para o Alexandre Matos começar a correr atrás. Escapou algum nome por enquanto, não? É, o Roger Guedes é um nome que o Atlético está tentando, né? Mas é uma situação difícil, até porque a informação que vem é o seguinte, da China. Futebol chinês, o governo do país, ele determina tudo lá no futebol da China. E o governo está proibindo os times, pelo menos a primeira instância aí, de emprestar jogadores. Porque o medo do futebol chinês é todo mundo ser emprestado. Porque todo mundo quer sair. E aí, se todo mundo for embora, não tem futebol chinês nesse ano, né? Então, o Atlético tenta convencer o Xandong de liberar o Roger Guedes, que já está aqui no Brasil. Está em Criciúma, fazendo academia, treinando. E é o primeiro nome. O Gustavo Scarpa, do Palmeiras, é um nome também que cresceu no Atlético, nos bastidores. O Alexandre Matos trabalhou com ele recentemente. Meio campista, não está sendo utilizado. E o zagueiro Lucas Veríssimo, né? Que trabalhou com o Sampaoli e que pediu aí recentemente uma maior valorização no Santos. Seriam três nomes aí, um em cada posição, né? Um zagueiro, um meia, um atacante, são prioridades no momento. Seis horas e quarenta e seis minutos, turma do Bate-Bola pela Itatiaia. Promoção Pisa Citroën. Venha buscar o seu C4 Cacto zero quilômetro. O veículo mais moderno e arrojado da categoria. Super valorizamos o seu usado em cinco mil reais. Isso mesmo, cinco mil reais. Então, corre. É só na Pisa Citroën da Papulha. No Antônio Carlos, ao lado da Pisa Peugeot. Pisa Citroën. A sua Citroën da Papulha. No trânsito, o sentido é a vida. Ejaculação Precoce? Disfunção Erétil? Melhoras no Desempenho Sexual? Coide com quem entende do assunto. A LifeMan é especialista em saúde sexual masculina. E elabora tratamentos personalizados de acordo com a sua necessidade e estilo de vida. Contamos com uma equipe médica qualificada para cuidar de você. Ligue agora mesmo, 4003-3161. Ou envie um WhatsApp para 119-3103-0404. LifeMan. Você bem com você. Você quer o melhor carro? Então não abra mão da melhor oportunidade. Feirão das Concessionárias Ford. Ford K 2020 campeão em economia. A partir de 43.990 à vista. Ou entrada de 22, 918 e 60 parcelas de 499 reais. E tem cacetã completinho com super desconto à vista. Ou em até 60 meses. Taxa de 0,95 ao mês e 12,01 ao ano. Aproveite no Feirão das Concessionárias Ford. O trânsito dê sentido à vida. Parque Guanabara. Grandes atrações para você. Torre Skyfall. 60 metros de queda livre. Miró. A super roda gigante. Crazy Dance. Viva esta loucura. Cataclisma. O mundo de cabeça para baixo. Parque Guanabara. Uma experiência grandiosa. Agora todo mundo vai andar de jundar. Vai andar de jundar. Deu a louca na Carbel Coreia. Vem correndo para cá. HB20 TGDI a preço de nota fiscal de fábrica. Acredite. HB20 a preço de nota fiscal de fábrica. E Creta com bônus de até 7 mil reais. E ainda tem super valorização do seu usado na troca. Consulte condições. Carbel Coreia. No trânsito dê sentido à vida. 6 e 49. Vamos chamar a informação do Cruzeiro. Emerson Passieri. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo Figueiredo. Aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola. Emanuel, a notícia do Cruzeiro, o noticiário do Cruzeiro se pauta muito na questão do treinador. Vocês debateram toda a questão que envolve o Clube Celeste, a direção de futebol do Cruzeiro, que perdeu ontem duas figuras. Ocimar Bolicenho foi demitido. E o Adilson Batista também demitido. O torcedor quer saber quem será o técnico do Cruzeiro. Então, vamos lá. Guto Ferreira, como você trouxe na manchete, e Enderson Moreira. São os nomes, Emanuel, que o Cruzeiro tem como os principais da lista. O que é que acontece? O Guto Ferreira tem participação em trabalhos de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o recente do esporte. O Enderson Moreira tem também trabalhos de acesso dos clubes para elite do futebol brasileiro. Não podemos esquecer do América, não podemos esquecer também do Goiás. Então, são os nomes que o Cruzeiro trabalha. Mas, ao mesmo tempo que ele trabalha esses dois nomes, ele pensa na direção de futebol. O Cruzeiro, Emanuel, quer trabalhar contra o tempo? Porque entende, inclusive hoje trouxemos essa informação mais cedo no Jornal da Itatiaia, ele, com essa questão do coronavírus feminino, foi liberado, base também, mas o futebol profissional não. Ele quer utilizar esse período que o futebol está aguardando todo esse desdobramento do coronavírus, ele quer usar esse momento para dar uma cara ao time. Quer dar um padrão de jogo ao Cruzeiro. Inclusive, informação também nova, o Angulo já desembarcando na capital mineira hoje, passou por exames médicos para que possa começar o trabalho. Foi oficializado como jogador do Cruzeiro, vem por empréstimo até o fim de 2020, o colombiano, que é mais um atleta que o Cruzeiro tem aí em mente. A direção de futebol, outro assunto importante. Paulo Pelaipe, ele que estava no Flamengo até o ano passado. Conversei com o Paulo Pelaipe hoje, ficamos na linha e ele me explicando um pouco do trabalho que ele vem desempenhando no São Caetano. É um trabalho sério de mudar a filosofia de trabalho do time do interior de São Paulo. Ele se coloca à disposição para ouvir, caso chegue alguma proposta. Não chegou a proposta oficial do Cruzeiro pelo Paulo Pelaipe. Mas, vale a gente destacar isso, Emanuel, nos bastidores do Cruzeiro, o nome do Paulo Pelaipe, gerente de futebol, é muito forte. Mas o Cruzeiro tem uma situação muito difícil, porque vai haver uma eleição. E é um mandato tampão até o fim do ano. Ninguém vai querer fazer contrato longo com o Cruzeiro sem saber se terá aprovação da nova diretoria. Por isso, é que muitos defendem que o Cruzeiro poderia antecipar essa eleição. Não vai causar mal algum. Tem essa parada agora. O Cruzeiro poderia antecipar em pelo menos um mês, não esperar para maio, essa eleição. Porque aí já está na boca de começar o campeonato da Série B. O Cruzeiro precisa estar armado com um time mais forte, um time mais classudo, para representar o Cruzeiro e evitar o Cruzeiro permanecer mais um ano, quem sabe, na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos pular aqui para o América. Promoção mais verão, pneu Santa Helena. O tamanho do seu aro com descontos valendo até 21% de desconto com pneus Pirelli. Confira, tem pneu aro 16 P7 de 493 por 425. Saiba mais pelo fone 2106-600 ou vá a uma loja da Pneu Santa Helena. Uma loja mais perto de você. São 10 lojas da Pneu Santa Helena. E agora fala o líder. E quando fala o líder, todo mundo cala. Emerson Romano. Boa noite, Emanuel. Léo, ouvinte da Toma do Bate-Bola e especial na ação americana. Líder e victory já classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro de Sicobi. E quem sabe já campeão. Porque se vai que o campeonato não volta e eles resolvem dar o título aí já. O Lisca reivindicou. Olha, se o campeonato não voltar é para dar o título à América. Agora, o América também, em conformidade com a situação do coronavírus, Emanuel, resolveu limitar o trabalho do seu futebol. Equipe de futebol feminina do América está liberada por tempo indeterminado dos treinamentos. Também, o profissional se representa amanhã à tarde, não vai ter contato com a imprensa. A imprensa e também visitas estão suspensas no Lana Drummond. Inclusive, as entrevistas vão ser cedidas pela assessoria do América. O futebol de base suspenso, tanto no CT Lana Drummond, quanto no Clube Topazio, também no Sesc Venda Nova. Aqueles que moram fora de Belo Horizonte. O América está custeando as passagens intermunicipais e interestaduais para que eles voltem para suas residências. E no setor administrativo, quem tem acima de 60 anos está de licença remunerada por tempo indeterminado. O América tomando medidas também contra essa situação do coronavírus. Enquanto os campeonatos não voltam, o América também aí se mexendo para tentar resguardar atletas e funcionários do clube nesse período. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, Fone 3036, o 666. Daqui a pouco, as últimas da turma do bate-bola e tem notícia nova sobre o coronavírus no futebol europeu. Com as chuvas, o risco de dengue aumenta. Elimine os focos do mosquito. Prefeitura de Belo Horizonte, governando para quem precisa. Mês do consumidor é na Recreio Volkswagen. Um mês inteiro de ofertas imperdíveis e exclusivas para celebrar o seu dia. Venha conferir. T-Cross 200 TSI automático a partir de R$ 89.990. Polo a partir de R$ 49.990. E mais, toda a linha Volkswagen com taxa zero. Aproveite e venha conhecer a nova linha GTS Polo e Virtus. Recreio completa. No trânsito, dê sentido à vida. O Hospital Veracruz agora é HVC. Toda a credibilidade de um hospital que é referência em medicina de alta complexidade há mais de 70 anos, contando com equipe médica altamente qualificada e mais de 40 especialidades, além do alto padrão de atendimento de toda a equipe assistencial. O HVC possui estrutura completa para atendimentos de emergência ambulatorial, exames, diagnósticos e tratamento. Nós continuamos investindo e crescendo para cuidar do que mais importa, a saúde dos nossos clientes. E lembre-se, o Hospital Veracruz agora é HVC. Acesse hvc.com.br Dê uma chance para seu futuro e prepare-se para o sucesso. Faculdade Ibs Faseng, coloca você no mercado de trabalho. Matricule-se sem prestar vestibular usando sua nota do Enem. Desconto na primeira mensalidade e vantagens especiais. Tudo para facilitar seu caminho até o ensino superior. Concorra a bolsas de até 100%. Última oportunidade. Acesse suafaculdade.com.br Faculdade Ibs Faseng. Você no topo. Telefone 344-100-05. Primeiro feirão online da Estrada Fiat. Toda linha com descontos de até 20 mil reais. É isto mesmo. Descontos de até 20 mil reais para você sair de Fiat zero quilômetro. E ainda tem consórcio com parcelas a partir de 415 reais. Acesse estradafiat.com.br e consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. A Federação Paulista decidiu hoje paralisar o Paulistão por tempo indeterminado. A próxima rodada está temporariamente suspensa. Os clubes da capital foram favoráveis à medida. Mesmo assim, hoje tem o clássico de Campinas entre Guarani e Ponte Preta. 8 horas da noite, no campo do Guarani, o Brinco de Ouro em Campinas. Agora a informação do futebol na Europa. Oi, Emanuel. Boa noite para você e para quem está ligado na reunião da turma do Bate-Bola. Na noite desta segunda-feira, o Valencia emitiu um comunicado dizendo que 35% do seu plantel e também sua comissão técnica está afetado com o coronavírus. Valencia foi jogar contra a Atalanta em Milão no mês de fevereiro pela Liga dos Campeões. Perdeu lá por 4x1 e acredita-se que esse tenha sido o motivo do Valencia ter tido essa contaminação em massa dos seus jogadores. O clube ainda esclarece no comunicado que os casos são assintomáticos. Ou seja, os jogadores não têm sentido sintomas do coronavírus. Isso mostra que o Valencia não teve nenhum prejuízo quando entrou em campo, prejuízo esportivo, porque seus jogadores podiam estar debilitados. Isso não aconteceu. São casos assintomáticos. Ainda assim, todos os jogadores e técnicos também estão isolados para que eles não passem o caso mais adiante, para que eles não contaminem outras pessoas. E essas outras pessoas, sim, podem fazer parte do grupo de vulneráveis e ter a sua saúde seriamente colocada em risco. O futebol está todo parado por aqui. Em teoria, o Campeonato Espanhol voltaria a ser disputado no dia 4 de abril, assim como outras competições. A gente já sabe que isso não vai acontecer. Os países estão fechando as suas fronteiras, estão tentando reduzir ao máximo o número de contágios que cresce a cada dia. A gente ainda não tem uma data para que as competições voltem a ser disputadas. A UEFA vai fazer uma reunião nesta terça-feira, claro que por videoconferência, não será uma reunião presencial. A gente deve ter a oficialização de que a Eurocopa não será jogada nesse ano. A Euro seria jogada a partir do dia 12 de junho, em 12 sedes diferentes. A Euro deve passar para o ano que vem e a UEFA também deve estabelecer alguma diretriz para que as competições tenham uma data para terminar. Caso elas não possam ser jogadas, cada liga vai ter que decidir individualmente se vai ter campeão, se não vai, se os torneios serão anulados, se vai ter rebaixamento, se não vai, enfim, é um caso sem precedentes aqui na Europa. Mas nesta terça-feira a UEFA deve definir, pelo menos, que a Euro está adiada para o ano que vem. Com as informações do futebol internacional, diretamente de Barcelona, repórter Marcelo Beckler. Oito sindicatos de técnicos de futebol do Brasil assinaram hoje um manifesto defendendo também a paralisação de treinos durante o período de preocupação com o avanço do coronavírus. Parte dos clubes já atende a solicitação. O que querem os técnicos e também os treinos do futebol profissional sejam interrompidos? O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, John Coates, afirmou que não há data limite para definição se os Jogos Olímpicos vão ser realizados este ano no Japão. O australiano, que é chefe da Comissão de Coordenação de Tóquio 2020, trouxe discurso contrário ao que disse o membro do Comitê Olímpico Internacional, o canadense Dick Pond, em fevereiro. Ele havia se posicionado dizendo que a decisão deveria ser tomada até o mês de maio. E a notícia que já circulou hoje estava previsto. O calvário do Abel Braga continua devido a mais uma derrota do Vasco da Gama. Ele foi demitido. Essa foi a terceira passagem de Abel comandando o Vasco. Ele acumulou em 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Está aí o Abelão, novamente desempregado. Final da turma do Bate-Bola, a seguir o Jornal da Itatiaia Noite. Obrigado, boa noite.